Há um conceito aí prévio de que estudar é ir para a faculdade, ir para a escola, pegar um caderno, um livro, sentar, ler, anotar. E que na prática a gente sabe que não é bem assim. Estudar é assim também. Estudar é também ir para a faculdade. Estudar é também pegar um livro, um caderno e anotar. Mas não é só isso. Estudar também é seguir uma página no Instagram de alguém que é referência na área do marketing digital e que você quer consumir o conteúdo. Estudar também é seguir a página da StartPro para você acompanhar o conteúdo que a gente posta lá e posta no YouTube. Estudar também é você entrar no YouTube, você assistir um vídeo diferente sobre marketing, você ler uma reportagem, uma notícia sobre marketing. E quando você faz isso, começa a aparecer cada vez mais coisas de marketing para você. E você começa a ser inserido nesse mundo. Isso passa a fazer parte da sua vida. Então, escolher uma profissão, é importante que você escolha algo que você minimamente se identifique e ache interessante. Até porque quando você começa, quando você entra, você vai precisar viver disso. Essa é a real. O profissional que deixa para estudar só na faculdade, o profissional que deixa para estudar só na escola ou só de uma forma tradicional, ele vai estar ultrapassado. Até porque o conteúdo da faculdade é muito limitado. A ideia não é fazer uma crítica à faculdade, mas a ideia é que isso acontece, porque quando está lá na faculdade, é montada uma grade. E essa grade de estudos que tem lá na faculdade, ela precisa ser aprovada por um órgão. E para ser aprovada por um órgão, ela tem que estar em aplicação por X tempo. Então, vamos colocar que ela está em aplicação por três anos, por quatro anos, pelo menos, para ser aprovada por aquele órgão. Nesses quatro anos, o mundo mudou já, principalmente no que diz respeito ao marketing. Não dá para viver só do conteúdo que você absorve na faculdade, e muito menos para esperar que a faculdade chegue para você começar a se movimentar. Então, tem muito conteúdo na internet sobre marketing digital. E o marketing digital é mais amplo do que parece. Produção de conteúdo, por exemplo. Marketing digital, então quer dizer que marketing digital não é só botar um banner lá no outdoor, não é fazer uma arte bonita ou criar um site, tem algo além disso, né?